Alguém mais tinha dúvida de que a silhueta seria da Inako Siju? Cara, não tinha como confundir não, velho. Era ela toda, não tinha como confundir com outra personagem. Às vezes algumas pessoas brincavam nos comentários dizendo que era pra personagem, que era tal... Inclusive diziam até que era o Mr. Big. Cara, que saudade da zoeira do Mr. Big, velho. Que saudade, né? Bom, pena que acabou. Bom, a personagem Inako, ela é uma das personagens que não precisa de uma desculpa mirabolante De uma história super ultra mega power elaborada pra estar no game. Ela simplesmente é uma menina colegial, Kilo da Sumo, e quer mostrar pra o mundo que o Sumo também serve pras mulheres. Que na minha opinião, eu acho nada a ver pelo tamanho dela, entendeu? Porque ela é pequenininha. Ela é muito pequena pra agarrar e jogar personagens muito maiores do que ela. Inclusive, diz na biografia dela de que não importa o tamanho do oponente, ela consegue agarrar e jogar. Mas, é jogo, né? Procurar coerência em jogo. Pra quê? Bom, vamos ver aqui o trailer da personagem, que na verdade é bem curtinho, mas eu quero ver como ela está. Como ela foi transportada para o 3D. Então já deixa o like aí e inscreva-se, caso não seja inscrito, e simbora! Oxe, olha, até engasguei na hora do inscrito aqui, velho. Deixa o like aí que é importante, viu? Bom, vamos ver a personagem aqui. Eu ainda não vi ela no modelo 3D. Quer dizer, eu vi a personagem só na thumbnail, né? Mas eu quero ver ela aqui. Mas é bem rapidinho. Hummm... O cara tá bem feita. 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 Bem pequenininho, foi mais pra apresentar o modelo dela em 3D mesmo. Mas cara, ela ficou bonita, velho. Ficou bem trabalhada. Mano, ela ficou bem feita. Ela ficou bonita. Vamos ver aqui de novo, do começo. Mano, ela ficou legal. Cara, ficou. Pra você pegar um personagem em 2D, feito em pixel, pra transformar pro 3D. Nem todos os jogos. Cara, ela ficou legal, velho. Ficou. Ficou bem fielzinha ao que ela é mesmo. Os dedos dela tem essas faixas assim, que é pra dar mais aderência, né? Pra o oponente não escorrer entre os dedos dela. Segundo, diz a história, né? Mas é isso mesmo. Olha como ela é bonita e cara. Tá bem feita demais. O rosto bem trabalhado. Lembra um pouco a B-Janet, né? O vestido dela, os movimentos da roupa, tão bem realista. Cara, ela é lindinha, né? Agora eu começo pra você. Ela é uma adolescente. Pra força que ela tem, imagina quando ela se torna adulta, hein? Vai ser uma super girl. Isso é isso. Bom, como eu já disse, né? A Inako não tem uma das melhores histórias. Ela não é igual àqueles personagens que precisam de esculpa e super ultra mega power bem bolada pra estar no game. Simplesmente, ela luta sumô e quer mostrar pro mundo que o sumô também serve para as mulheres. Bom, o trailer é bem curtinho, não tem nem como falar nada, né? Não tem gameplay, não tem movimentos. Mas ela é uma personagem bem quebradazinha pelo que eu conheço nela no KOF 2002 UM. Bom, a primeira vez que ela participou foi no KOF 2000 do time das meninas, com Yuri, Kazumi e Mashiranui, que tá desconjuntada. Ela entrou no time das mulheres. A sua popularidade não era essas coisas, não. Mas, cara, no KOF 2002 UM, ela é muito quebrada, velho. Eu acho ela uma personagem quebrada. Mas como ela tá bem feita, bem trabalhada, velho. Gostei. Gostei mesmo do modelo dela. Olha, isso aqui é a tela parada, né? Não julga muito, mas tá bem bonita. Mas, olha o movimento aqui do... Da roupa dela. Da saia. Tá legal, né? Pelo menos nisso a SNK tá caprichando, né? Não, ele tá igual ao KOF 14. Bom, como eu tava dizendo, no KOF 2002 ela é muito quebrada. Bom, como a estrela aqui é muito pequena, não tem muito o que a gente falar ou analisar. Eu vou dar uma olhada aqui numa gameplay dela, no movimento dela no KOF 2002 UM-L. Cara, que foi assim. Quando eu jogava antigamente, no KOF 2002 UM e online, eu peguei um cara com a Inaku. Mano, que cara roubado. Que menininha roubada do carai, velho. Era essa Inaku. Roubada demais, velho. Aí, tanto que eu apoia esse cara que eu comecei a treinar com ela e vi. Mano, ela tem uns golpes muito chatos. Inclusive, tem um que ela se abaixa e dá uma porrada. Mano, ela passa por dentro de praticamente tudo no jogo. E, com certeza, lá vai ter esse movimento aqui, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Já que o vídeo é bem curto, não tem como falar muito sobre ele. Vou procurar uma gameplay da Inaku aqui, pra gente ver como ela no KOF 2002 UM-L. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos movimentos dela, pra você ver. Olha, esse combozinho chato, velho. Ela é muito quebrada. E o pior é que qualquer golpe dela, você emenda um combo, velho. Qualquer golpe dela, você emenda um combo. Ó, na defesa, a pressão que ela cabe. Olha. Olha a laifada. E como no KOF XV também tem como estourar a barra, né? Então, ela provavelmente vai fazer uns combos parecidos ou até igual a esses. E como eu digo pra você, qualquer combo dessa menina, qualquer golpe, ela emenda um combo. Com a rasteira fraca, soco fraco. Mas, menina, qualquer vacilo com ela aqui, já é o Luiz. Ó, viu ali, ó. É porque aqui é um treinamento, mas ali ela já tinha praticamente matado a sua oponente, até mesmo na defesa. Agora que é assim. Ela é uma personagem de difícil domínio. Não é qualquer pessoa que consegue fazer esse combo aí, não. Pra você conseguir fazer, cara, tem que treinar muito. Bom, mas é isso aí, né? É uma personagenzinha que, olha só, vacilou, lascou-se. A laifada. Isso porque ela tem um combo 100% que eu não encontrei aqui pra mostrar pra vocês. Mas ela é uma personagem quebrada, cara. E como a gente viu na imagem lá... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui nessa imagem aqui. Temos os personagens que foram apresentados, que é o Xingo, e veio o Kim. Silvio pra lá, o dedo pra lá fora. Gennett, que inclusive o hype foi bem grande quando o Gennett chegou aqui. A Najid, que não foi lá, essas coisas. E o Duolong, que está, ó. Ajuste de balanceamento. Eu não tenho a mínima dúvida que a mesma coisa vai acontecer com a Inako. Se ela vir quebrada como ela no KOF 2002, o MOL, menino, ela vai precisar de um balanceamento mesmo. Porque eu acho ela tão roubada quanto o Gorudaimon no KOF 98. Bom, mas é aquela, né? A galera que iria de volta, eu não sei. Sei que ela está aí. A popularidade dela não olha essas coisas não, mas com o tempo fomentando, é claro. Mas ela está aqui. Mas o modelo dela eu achei bem legal, bem trabalhado. Uma das melhores, na minha opinião, cara. Olha os caixinhos dela, que lindo. Pois é, né? Inako, seja bem-vindo ao leque de personagens de The King of Fighters XV. E você que está curtindo o vídeo aí, então já deixa o like, porque é muito importante. Deixa o like, porque é muito importante mesmo. E se caso a sua primeira vez aqui gostou do que viu, inscreva-se. Seja muito bem-vindo, torne-se um caceteiro você também. Um forte abraço e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.